Música Aleluia! Eu venho a celebrar o nome do Senhor! Amém? Com palmas! Música 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 Aleluia! Música 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 Jesus em tua presença, nos servimos aqui, contemplamos tua paz, aleluia, hoje aqui é a tua morte, a tua morte, doas lindas, doas mãos, de tua com fé, doces, de uma altura, e o céu se separava, já não se levava mais, a luz voltou a apagar, agora brilha, e cada dia brilha, a luz voltou a apagar, só pra te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o door entre os filhos, deixamos nós aqui, Amém! 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 Jesus é divino a vida, o sentido da minha canção, O meu ator, o meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, vida, sentido da minha canção. O meu ator, o meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, o meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, o meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, o meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. O meu ator, Deus do excelente, a vida sem meu coração, Jesus, é vida, sentido da minha canção. Os povos se curvam As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Teu reino é sempre eterno Que vale misericórdia Justiça, igualdade Valdade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Que vale misericórdia Justiça, igualdade Valdade, fidelidade A tua igreja te adora Que vale misericórdia Que vale misericórdia Que vale misericórdia Eu creio que você beijasse os seus olhos Amém? O reino espiritual é mais real Que o reino físico, amém? Que o reino natural Vamos nessa noite Que vale misericórdia Que vale misericórdia Que vale misericórdia Aleluia Aleluia Venha ao teu reino Venha ao teu reino Eis a tua igreja A tua igreja te adora, Pai A tua igreja te adora, Pai A tua igreja te adora, Pai Oh, te adora, Pai Deus Exalte a luz Só pra dizer que tu és o nosso rei Só pra dizer que tu és o nosso rei Existe o rei As reis Os reis se avalão Os povos se curvam As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei Será que você pode dizer que ele é o rei? Que ele é o rei Que ele é o rei A tua igreja A tua igreja te adora, Pai 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 A tua igreja te adora, Senhor Amém. 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 Amém.